Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dom, você está aqui comigo Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Tirma, chegou segunda-feira e uma nova edição do Jornal PKXD também Tá preparado pra ver todas as novidades ainda no antigo Egito? Novidades no velho Egito? É, faraó, faraó Claro, Peter Então eu acho que é hora de ver o e-mail PKXD, novidades da Gossip Girl Tem areia no meu sapato Nossa, ô sensação ruim Não, tem pior, amigo Dom Você está na praia e de repente vira um vento e a areia entra na sua boca E o olho fica... Ih, verdade, amigo Dom Bom, dente crocante E o olho ardendo não é nada bom Vamos dizer que empata Empata, amigo Dom Essas duas são muito ruins Bom, deixa eu continuar aqui Olá, Peter Toys Um outfit super estiloso inspirado na rainha do Egito Diretamente na loja Quem diria que seria tão fácil se sentir parte da verdadeira realista egípcia, hein? Bom, então chegando uma nova caixa Aquela caixa que a gente vai abrindo E pode ser que venham peças de outfit Ou alguns móveis, mobílias, né? E aí a gente sempre faz a brincadeira, né, amigo Dom? Quem ganha o outfit completo Então, essa daqui é a nova roupa Tá me lembrando a Cleodenion de Monster High E quem aí lembra, galera? Escreva aí embaixo nos comentários Se vocês conhecem Tá parecendo, né? Tava lembrando um pouco, assim, essa maquiagem do olho Olha só o outfit, turma Bom, deixa eu continuar aqui Eles saíram da tumba! Ai, meu Deus Companheiros, para qualquer ocasião Seja um magnífico oásis Ou uma tempestade de areia Os novos pets de férias do Egito estão chegando Dê as boas-vindas para o Gato Múmia e o Falcão Horus O Gato Múmia é cheio de mistério e charme Perfeito para quem adora uma vibe enigmática Já o Falcão Horus traz toda a majestade e poder do Antigo Egito para o seu jogo Esses pets são a combinação perfeita para o seu novo outfit de Cleópatra E não vão te abandonar por nada Então, olha o gatinho que bonitinho, olha Que fofucho O PKXD tá gostando de pets bípedes, né? É Agora o gatinho também anda em duas patas Agora eles ergueram as patas, agora eles vão Agora eles vão que vão Olha que bonitinho Aí ele vira montaria, tá? E aí aqui, olha o pet Horus também, Falcão Horus Bonito o pet Cheio de ouro, ó Rico, rico E aqui no finalzinho, álbum de figurinhas do PKXD O novo álbum de figurinhas do PKXD chegou Com todos os seus personagens favoritos Colecione os cards, troque com seus amigos e complete o álbum Adquira o seu no site da editora Pixel A partir do dia 10 do set Ah, tipo, não chegou ainda, né? Vai chegar no dia 10 do set E tenha chance de ganhar um item exclusivo E para celebrar esse lançamento O pôster exclusivo ficará disponível gratuitamente na loja Para resgate para todos os jogadores Ah, é aquele pôster que eu resgatei lá no início Quando atualizou o PKXD Ah, entendi Bom, então agora o pôster já já vai ficar disponível Ou talvez na quarta ou talvez na quinta-feira, né? Já escreva aqui embaixo nos comentários Qual foi o seu preferido O pet Gato Múmia O pet Falcão Horus Ou o novo outfit da Cleópatra Que a gente quer muito saber, né? Amigo da Unsa Sem pet E agora eu desafio você A clicar em um desses vídeos Que estão aparecendo aí na tela Viver comigo numa nova aventura Aqui no canal Peter Toys